Vejo que muitos idosos quase não recebem a atenção do poder público em Iguaba. Essas pessoas foram fundamentais para a nossa formação, mas nem sempre conseguimos oferecer o conforto e os cuidados que elas merecem. Olha, foi bom você ter tocado nesse assunto. Lembro muito bem da dificuldade que minha mãe tinha em cuidar do meu avô, Diogo, e que as minhas tias tiveram em cuidar do meu outro avô, João, por eles terem apresentado doenças e dificuldades que só aparecem quando envelhecemos. Eu sei também que esse é um problema que muitos iguabenses enfrentam. Nos últimos anos, podemos dizer que dois fatores contribuíram muito para o aumento da população idosa no nosso município. O primeiro é o aumento da expectativa de vida do nosso país. E o segundo é a vinda de idosos de outros municípios em busca de paz e tranquilidade que imaginavam encontrar por aqui. O problema é que hoje essas famílias, principalmente aquelas de menor poder aquisitivo, não encontram essa qualidade de vida por aqui iguaba e muitas vezes deixam de trabalhar e gerar renda para cuidar de seus pais e avós. Pensando nisso, vamos criar a Casa da Felicidade. Veja bem, esse espaço não se trata de um asilo nem de uma casa de repouso, mas sim de um lugar que contará com médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, recriadores, profissionais capacitados para tratar de idosos com doença como Parkinson e Alzheimer. E, ao mesmo tempo, capazes de pensar na saúde preventiva e em maneiras de criar melhor qualidade de vida para os idosos, até mesmo para aqueles que não apresentam essas doenças. A Casa da Felicidade funcionará de segunda a sexta, de 8 às 18 horas, atendendo as famílias e garantindo uma vida melhor para aqueles que tanto fizeram para a gente. Nossos idosos merecem ser tratados com respeito e carinho. E para garantir isso, o melhor caminho é Rodolfinho. Rodolfinho!